olá tudo bem então antes de mais nada já deixa no joinha e bom tem pessoas que não está recebendo meus vídeos então mesmo que você tenha clicado na sineta né no sininho você desmarca ela tá atualiza a página marca novamente o sininho pra ver se você consegue receber né as notificações tá da minha postagem ok é que muita gente não está recebendo tá bom então eu fico triste com isso porque né é bem complicado né não só por mim mas como pela pessoa também quer ver os vídeos e não recebe tá então se vocês não tiverem recebendo você bem aqui no meu canal dá uma olhadinha na minha última postagem tá bom bom hoje eu vou estar fazendo enfim né o acabamento aqui do cardigan e vai ser o vídeo número 4 tá a última parte então eu vou fazer o acabamento que apenas duas carreiras é um acabamento muito muito simples tá logicamente que eu vou ter que diminuir aqui porque aqui ficou um pouquinho grande pra mim e como ela ele tende a esticar bastante tá então aqui vou fazer uma pequena diminuição pra vocês que forem fazer com linha vocês experimentam fazem aqui essa parte e ver como vai ficar tá tá a lã é totalmente diferente da linha tá a linha não estica tanto como a lã ok então aqui vou mostrar uma coisa pra vocês tá então eu vou trabalhar com a peça aqui ó esse é o direito tá e esse é o avesso vou trabalhar com a peça somente no direito ok então eu vou começar aqui olha só dessa parte ok vou indo tá até chegar aqui ok quando eu chegar aqui eu vou mostrar pra vocês como fazer nessa parte de cima tá e assim por diante tá bom então aqui eu vou dar o zoom novamente tá e aqui eu vou começar assim ó uma correntinha aqui nesse mesmo lugar um ponto baixo aqui uma duas correntinhas ouvir aqui na argolinha um ponto baixo duas correntinhas aqui no ponto alto um ponto baixo uma correntinha aí eu pulo aqui um bem aqui no ponto alto e faço um ponto baixo então agora é só repetir duas correntinhas aqui eu faço um ponto baixo duas correntinhas no ponto alto um ponto baixo baixo tá quando eu chegar aqui nessa parte eu faço uma correntinha pulo aqui a correntinha e venho no ponto alto faço um ponto baixo tá então é assim que eu vou seguir fazendo até ali aonde eu mostrei pra vocês então cheguei aqui faço duas correntinhas não cheguei aqui faça duas correntinhas aqui um ponto baixo duas correntinhas aqui no ponto baixo um ponto baixo e aqui no ponto seguinte um ponto baixo então pra vocês entenderem aonde eu estou tá eu estou bem aqui então aqui é a parte tá é do decote tá acima da pala ok então aqui eu vou fazer o seguinte eu vou fazer algumas diminuições pode ser que pra você vai precisar ou pode ser que não tá então da forma que eu for fazer aqui você vai precisar de também faz aí tá então eu vou fazer 16 diminuições então coloquei aqui mais ou menos tá eu pulei um pedacinho coloquei o marcador porque que eu coloco o marcador para eu não precisar contar e também eu não vou esquecer onde tiver o marcador eu vou fazer a diminuição então é por isso que é legal colocar os marcadores ok pedacinho de linha que seja tá bom bom aqui no mesmo lugar eu vou fazer mais um ponto baixo tá então pra ele ficar uma viradinha legal eu vou fazer mais um então aqui vai ficar com três pontos baixos tá um que pertence pra cá um pra fazer a viradinha e mais um pra começar essa outra parte tá então aqui ó onde parece que tem uma correntinha tá vendo ó ok aqui eu faço um ponto baixo ok uma correntinha tá então aqui tem uma junção que a separação de uma carreira e outra tá eu vou pular aqui vou vira onde parece uma correntinha tá vendo bem aqui ok aqui eu faço um ponto baixo e vou repetir uma correntinha pulo aqui o nozinho vem aqui no ponto seguinte que parece uma correntinha tá e faço um ponto baixo uma correntinha novamente pulo aqui o nozinho vem o nozinho no seguinte e faço um ponto baixo no seguinte e faço um ponto baixo no seguinte e faço um ponto baixo tá cheguei aqui no marcador vou retirar aqui faço aqui uma correntinha tá então olha só aqui eu teria que pular esse nozinho tá então nesse nozinho eu vou puxar uma laçadinha aqui no ponto seguinte que parece uma correntinha tá eu vou puxar uma laçadinha aqui também tá e aqui nesse outro nozinho eu vou puxar uma sardinha também e aqui eu vou arrematar todos tá faço uma correntinha ok então aqui eu vou fazer assim ó esse nozinho que eu acabei de fazer eu vou pular ele e vou vir aqui nesse pontinho aqui ó tá ok porque se eu for pular aqui por fazer aqui no nozinho ele vai ficar muito repuxado tá então por isso mesmo que estou fazendo assim então aqui é só continuar uma correntinha tá eu coloquei nozinho bem no pontinho seguinte e faço um ponto baixo eu vou seguir fazendo essa parte onde tiver o marcador eu vou repetir a diminuição da mesma forma que eu mostrei pra vocês tá vou fazer em todos eles quando chegar aqui na outra ponta tá eu venho mostrar mais uma vez aqui pra você está bom então olha só como ficou ficou assim tá então você experimenta ok antes de continuar aqui qualquer coisa é só desmanchar e fazer novamente tá pra mim assim ficou perfeito ok então aqui continuando ok vou dar um zoom aqui tá eu vou fazer a mesma coisa ó aqui eu fiz um ponto baixo aqui nesse espacinho faço um ponto baixo e venho aqui no cantinho tá e vou fazer aqui um ponto baixo aqui no mesmo lugar 2 vou virar aqui ok e vou fazer mais um tá e aqui eu vou continuar fazendo a mesma coisa que eu já passei pra vocês tá então aqui ó no pontinho seguinte eu faço mais um ponto baixo tá uma duas correntinhas aqui um ponto baixo tá duas correntinha aqui nesse ponto um ponto baixo uma correntinha aqui no seguinte um ponto baixo duas correntinhas aqui eu faço um ponto baixo duas correntinhas aqui nesse ponto faço um ponto baixo uma correntinha e aqui nesse seguinte um ponto baixo a mesma coisa que eu fiz ali do outro lado da parte da frente tá então eu vou fazer até chegar aqui embaixo ok então eu cheguei aqui nessa outra ponta tá e aqui olha só eu vou fazer assim ó nesse último ponto tá eu vou fazer a viradinha fazendo um ponto baixo 2 e 3 pontos baixos tá agora eu vou seguir fazendo duas correntes aqui na junção tá eu faço um ponto baixo duas correntes tinhas aqui na junção um ponto baixo duas correntes tinhas aqui na junção um ponto baixo e eu vou seguir fazendo essa parte de baixo tá do cardigan até chegar aqui onde eu iniciei então aqui para terminar eu venho aqui no ponto no último aqui tá faço um ponto baixo novamente mais um ponto baixo e aqui no ponto baixo onde eu iniciei faço um ponto baixo baixíssimo tá bom então aqui eu vou tirar aqui o zoom e mostrar melhor para você está então aqui se você quiser vocês podem estar fazendo mais uma carreira mais uma tá bom quando chegar aqui na parte de cima tá olha só bem aqui vocês não fazem mais a diminuição vocês só seguem fazendo assim como eu passei para vocês tá bom e agora a gente vai fazer aqui ó o acabamento da manguinha que apenas duas carreiras aqui na manguinha vou fazer duas carreiras ok então agora eu vou fazer aqui debaixo do braço tá eu aproveitei que tinha um fiozinho aqui e fiz um nó tá pode começar daqui mesmo sem problema algum ok vou dar aqui um pouquinho de zoom para vocês poderem ver certinho tá então aqui eu vou puxar uma laçadinha ok vou fazer assim para vocês conseguirem visualizar tá faço uma correntinha e aqui mesmo nesse mesmo lugar um ponto baixo tá e vou seguir fazendo duas correntinhas tá aqui ó bem onde tem um nozinho um ponto baixo duas correntinhas aqui na junção do ponto no nozinho um ponto baixo duas correntinhas aqui no nozinho o ponto baixo ok é só fazer assim ó agora eu vou começar nessa parte tá então aqui eu vou fazer fazer o ponto baixo o ponto baixo no nozinho ok ok aqui assim e continuo duas correntinhas aqui no nozinho ponto baixo tá bom chegando aqui no final eu faço uma correntinha aqui onde eu iniciei um ponto baixo tá eu vou começar que eu vou começar daqui uma correntinha aqui nesse mesmo lugar um ponto baixo e faço novamente duas correntinhas aqui no espaço um ponto baixo duas correntinhas no espaço aqui um ponto baixo tá e é assim que eu vou seguir fazendo até chegar aqui no final aqui no final aqui no final eu faço duas correntinha e faço aqui um ponto baixíssimo no ponto baixo onde eu iniciei tá bom e posso cortar o fio então eu terminei tá o cardigan me sobrou esse pouquinho aqui tá tem bem menos do que a metade ok ok e o acabamento né que eu fiz na volta toda eu fiz com essa agulha de 2.3 milímetros isso só para me ajudar aqui ó tá nessa parte tá bom e também um pouquinho aqui ó debaixo do braço pra não ficar muito quadradinho né digamos assim tá bom e nessa parte aqui tá que é da frente eu fiz com as correntinha um pouco larguinha pra que aqui não fique repuxado tá então aqui ele fica certinho ó tá bom e não vai ficar encolhido não vai ficar encolhido é puxado tá então tem que tomar cuidado quando você vai usar uma agulha menor então aqui vou mostrar pra vocês como ficou aqui aqui vocês podem estar colocando uma pérola um botãozinho tá bom do jeito que vocês quiserem e olha só como ficou tá eu acho que ficou hiper legal tá bom então é só vocês experimentarem e ver aqui como ficou se eu não tivesse feito a diminuição ele ficaria bem aqui assim ó tá ficar ficaria ficaria muito então vou dar uma dica aqui pra vocês pra vocês saberem mais ou menos né quantas diminuições vocês devem fazer aqui vocês vão experimentar coloca onde você quer e vai fazer isso aqui ó né não puxando muito ok feito isso você vai segurar aqui e vai contar quantos pontos tem aqui tá mais ou menos tá então por exemplo aqui deu 8 aí você pensa então 8 desse lado 8 desse lado 16 pontos se deu 6 6 desse lado 6 desse lado então eu vou fazer a diminuição 12 pontos deu pra entender então foi assim que eu fiz tá bom eu coloquei vestir fiz assim né ficou bom aqui aí eu fui lá e contei os pontos segurei aqui contei mais ou menos os pontos aí deu 8 então eu fiz 16 diminuição tá bom a manguinha ficou assim e essa manguinha eu também fiz é diminuição aqui eu coloquei trinta e uma carreira né e no modelo que eu passei para vocês tem 37 carreiras tá eu fiz essa é alteração também porque lã é diferente de linha tá a lã ela tem de estender mais né e a linha não tá olha só né se eu for puxar se eu for puxar ela estica bem né então eu tive que fazer essa diminuição porque aqui pra mim ia ficar muito largo aqui na frente ia ficar muito grande tá então eu tive que fazer essas alterações para ficar mais ou menos do jeito que eu queria tá e ficou assim ok olha aqui ela bate bem aqui e aqui nas costas tá ela bate bem aqui que é mais ou menos onde tem é a minha última vértebra né da coluna lombar tá bom bem na última ok então se vocês quiserem mais comprido é só fazer mais comprido tá é como eu já passei aqui pra vocês é só aumentar as correntinhas aqui o múltiplo múltiplo do ponto ok aí você usa o múltiplo daqui onde tem o ponto alto correntinha ponto alto correntinha aqui ó nessa parte tá bom porque aí você vai aumentar aqui não aqui tá a não ser que você use maior tá bom então é isso gente espero que vocês tenham gostado desculpa né a demora pra postar esse último pedacinho tá bom e olha só bom ah uma outra coisa que eu quero falar também é o seguinte se vocês forem fazer com linha o acabamento vai ficar bem melhor do que com lã tá é como eu falei a lã ela tende a esticar e fica toda assim desengossada tá vendo ó né se você amassar ela fica assim tá ela fica encolhida e aqui esticado demais ela não fica muito muito legal tá bom apesar que essa ponta aqui ela sempre vai ficar maior porquê porque aqui ela não tá certinho né ok porque o cardigan é assim aberto tá se vocês quiserem fazer pontos baixos aqui ó E colocar botão também fica legal, tá? Assim, ela vai ficar fechadinha, ok? Então é isso, gente, era mais isso que eu queria falar, tá? E espero que vocês tenham gostado, não esqueça de deixar meu joinha e até a próxima. Obrigada, beijos, fica com Deus, tchau!